Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Fala aí seus louco, como vão? Bom, eu sou o Mito, e apresento essa bosta de programa chamado Mitos da Semana. Antes de começar o vídeo, vou responder algumas perguntas que foram feitas para mim, Mito. Primeira pergunta. Por que laranja é chamada de laranja, e a maçã não é chamada de vermelha? Tem demência? Vai se fuder, mano. Filma a sua casa. Deixa eu pensar. Calma aí, tô pensando mais um pouco. Só mais um pouco. Não. Por que a bota a gente a gente a gente calça e a calça a gente bota? Eu não entendi o que ele falou. Como seria um Mundo Sem Mitos da Semana? Bom, seria desse jeito. Por que galinhas não voam? Não sei. Por que o céu é azul? Não sei. Por que sua voz é tão estranha? Não sei. Por que não conseguimos lamber o cotovelo? Não sei. A batalha foi dura. Esse navio ficou todo destruído. Só que consegui. Que porra é essa? Parece que o cara cansou de lutar. E foi dançar maravilhosamente. Puta que pariu. Tá parecendo uma barata maligna. Não. FIFA é um dos jogos mais bugados do mundo. Tem tanto bug nessa porra que nem dá pra mostrar. Se liga nesse goleiro. Mas que porra é essa meu amigo? O goleiro tá parecendo um monstro. Olha o tamanho desse maldito. Puta merda. E ainda por cima tá sem uma parte do corpo. Essa porra tá me dando medo. Esses caras tão dançando meio estranhos. Eita porra. O cara todo esticado parecendo um chiclete. Sai pra lá. Que zoeira é essa? O outro ali tá se afundando no chão. Parecendo um sapo. Mas que diabos é isso? Coitado. Ele precisa ser curado. Tadinho dele. Seus últimos min... Eita porra. Ele voltou. Mas é um milagre isso. Meu Deus. Como isso aconteceu? Vamos amigo. Vam... Que porra é essa? Ele tá quase morrendo de novo. Só mais um milagre desses pode salvar. Puta que pariu. Que loucura. Se esse mitos da semana tiver muitos gostês. Eu vou fazer o mitos da semana especial. Então é só deixar o seu joinha nesse vídeo. E tamo junto meus amigos. Valeu falou. Espero que essa porra tenha muitos gostês. Se não tiver eu tô fodido. Mas é isso. Valeu falou. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto